Bem, esse móvel pra cortina, se você preferir como pingente pra cortina, na verdade eu vou tá só passando assim mais ou menos como montar, porque essa bonequinha eu vou tá pulando de fazer ela porque eu já fiz, tá? Eu tenho vídeo aqui entre meus vídeos como boneca chaveirinha, então já tem o passo a passo dela, então é a mesma boneca, o mesmo tamanho que tá aí, esses corações de tecido, também já ensinei a fazer aí no... tá como corações de tecido, tá? Aí eu vou tá usando essa letra em MDF de 12 cm por 3 mm, que é aquele MDF bem fininho, tá? Então eu vou tá passando só como montar e os detalhes aqui no caso da... de como colocar uma coroa nela e de como eu coloco nos meus ursinhos. Bom, você pode tá usando o cordão encerado ou a fita de cetim, branca ou lilás, no caso aqui, ou da cor preferida que você tiver fazendo aí o seu pingente, tá? Bom, então eu vou começar pondo uma... Uma... Pedrinha aqui, né, do... E aí é só você vir e passar a agulha aqui, deixar passar a agulha entre a fita, dentro da fita, ó. Pega a fita também, que aí ela não vai descer. Entendeu? Ó, ela não desce porque ela tá presa na... Com o pontinho. Aí você já pode até cortar aqui, tá? Aí já vamos começar pondo o coração. Só transpassar por dentro, sair aqui em cima, tá? Você puxa aqui pra fazer a pontinha certa. Com o pimenta aqui do cordão, você que escolhe como você quer ou precisa. Aqui no caso eu coloquei 1,20m e depois vamos ver mais ou menos o tamanho que ele vai ficar. Mas eu acho que com 1m tá legal. Depois de pronto, ficar com 1m tá bom. Você pode deixar aqui, ó, tá? Ou mais assim. Aqui não precisa prender porque ela não vai descer. Aí agora eu vou tapando a boneca, tá? Você passando aqui por trás, saindo aqui na cabeça dela, é só você apertar um pouquinho a agulha que ela passa. Se você também não quiser passar por dentro, você pode tá colando por fora o cordãozinho, tá? Aqui você vai escolher o tamanho e a altura que você quer. Agora vamos tá centralizando. Deixa eu passar mais uma pedrinha. Essas pedrinhas você acha em casa de aviamento ou onde fazem bijuterias, tá? Onde vende os materiais pra bijuteria. Aqui também ela não vai descer. A letra eu vou tá colando aqui, centralizando ela aqui. Então eu vou colar, tá? Vou tá colando ela aqui. Um pouquinho de cola quente. Você centraliza onde você acha melhor, tá? Aí pra você dar uma reforçadinha, você pode tá cortando um pedacinho de feltro. Aí você pode tá colando ele aqui, tá? Na frente da letra. Não vai aparecer porque vai tá na cortina. E aqui também. Vai ficar segura. Pronto. Agora vamos pôr mais outro coração. Acho que eu vou pôr uma pedrinha aqui também. Tá? Agora finaliza com o coração. a mesma coisa. Passa aqui ele aqui dentro, tá? Ajeita aqui. Tá? Mais uma pedrinha. Tá? Mais uma pedrinha. Tá? Agora aqui em cima. Você que vê se você quer amarrar. Deixar só uma amarradinha assim pra você pendurar na cortina. Tá? Ó. Só uma amarradinha. Você corta, aperta, corta aqui. Você pode pôr uma argolinha até de chaveiro mesmo. Tá? Ou se não sei, se às vezes vai amarrar no varão da cortina e pode deixar assim mesmo e amarra na hora. Tá bom? Agora é só você fazer os acabamentos com o lacinho, com o botão. Como você achar melhor. A pérola. Tá? Você pode fazer o... Comprar o lacinho pronto ou você mesmo faz, tá? Aí você vai colar ele aqui, tá? Hum. Tá? Hum. 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 E você pode colar um pigentinho na letra também. Aqui eu já colei as pérolas no lacinho, e acho que vou pôr umas aqui na letra, porque eu tô achando ela meio sem nada, tá? Só algumas, só pra... Então, eu tô usando essa cola instantânea. Então, eu tô usando essa cola instantânea. Bom, então aqui tá pronto. Então, eu vou pôr uma coroinha nela. Bom, eu poderia tá pondo um pingente aqui, um botão tipo esse, mas eu achei esse aqui, ó, eu compro por metro. Ele é tipo um plástico, mas é dourado. Comprei também na loja de aviamento, tá? Que é uma dica também que você pode tá usando. Aí depois é só você, ó, enrolar, entendeu? E transformar numa coroa. Depois temos a opção também desses aviamentos aqui, ó, que ele é dourado, tá? Que aí você pode tá... Olha, já até parece o desenho, né, de uma coroa. Que aí você pode tá cortando também o que você acha melhor também que for seu boneco, seu ursinho. Eu achei esse aqui também bem legal, ó. Comprei pra mim pôr nos meus mini ursinhos, tá? Que depois você faz e transforma na coroa. Bom, então, pra boneca aqui, deixa eu ver o tamanho. Eu acho que eu vou tá usando essa... Essa aqui mesmo, tá? Ou essa. Não sei ainda, deixa eu ver. Bom, vamos medir, né? Esse aqui. Eu achei que ficou mais legal. Então, aqui é só uma colinha quente também, nada de especial, ó. Já cola, tá? E eu vou pôr aqui, mas eu não vou colar muito, não. Então, só um detalhinho atrás pra não... Se você quiser dar uns pontinhos também, tá? Os pontinhos já fica legal. Aí a gente vem aqui e cola na cabecinha dela. Olha que bonitinho que ficou a nossa princesa. Tá? Bom, então ficou pronto, tá? É isso. Ó. Deixa eu mostrar ele aqui estendido, pra você ver como que ficou. Mas é isso. Não tem segredo. Aqui é só você usar a sua criatividade. No lugar do coração, pôr também uma flor, uma estrelinha. Aqui é uma ursinha. Enfim. Como você... Se achar melhor. Dá pra você já se inspirar e fazer o seu e a cor também que você achar melhor. Só pra você ter uma noção de como ficou, tá? Ou como vai ficar na cortina, lá no cartinho da bebê, tá? Tem esse nicho também que eu decorei. Quer dizer, eu pintei, né? E vai ser a decoração do quartinho da Alice, tá? Alice faz o ar com a bonequinha e o pingente da cortina, tá? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar um joinha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, tá? Pra você ficar por dentro dos novos vídeos que vem vindo aí. E é isso, gente. Beijo. Fui!